A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho tão bonitinha essa correntinha É? Foi o Cris que me deu, sabia? Antes da gente casar, logo que a gente se conheceu Eu não tiro ela nunca do meu pescoço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Caro colega, tu tá fugindo de mim, malandro? Que que há? Medrô, meu irmãozinho? O meu plano é infalível. Tu ia ficar viúvo, macaco, e de cara limpa. Aí, meu irmão, endereço é esse aqui. Eu sempre te falei que a Simone é que atrapalhava tudo. Tu gosta da Fernanda, ela gosta de você. Tem uma baba preta te esperando. Se tu volta com a Fernanda, Simone conta tudo pro teu tio. É só o estorvo da tua patroa pra estragar tudo. Com ela dança baú, dança crana. Tu vai continuar, Naêmio, o resto da vida. Tu tá sem saída, macaco. Agora, levar tua mulher pra longe pra fazer o trabalho sozinho não tá certo. A ideia é minha. Ninguém vai desconfiar do acidente. A gente é cúmplice, compadre. O lugar que tu escolheu é da pesada. Tô esperando uma resposta tua. Se tu não dar um toque, tô chegando aí em Petrópolis. Com dois, tudo fica mais fácil. Ai, Helena. Helena. Ai, Helena. Não vai me dizer nada, amor. Não vai me dizer nada do que aconteceu. Isso é tão importante pra você? Você sabe que é, Flávia. Por quê? Será que você acredita mesmo que eu tenha sido capaz de fazer aquilo? Flávia, me fala francamente, de coração. Foi você mesma que... Eu não quero falar sobre isso, Guido. Eu não quero. Se você não consegue parar de fazer essas perguntas, é melhor a gente não se ver mais. Mas, Flávia, eu preciso saber. Quando tudo aquilo aconteceu, eu não te conhecia ainda. Ô, Guido. Você tá estragando tudo. Espera aí, Flávia. Desculpa. Eu não falei por mal. Desculpa, tá? Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta. Eu não acredito que você tenha feito aquilo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.